Mesa radiônica atemporal. Você sabe o que é dizer isso? O que é isso? Sabe aquelas mesas que as pessoas gravam, deixam lá nos seus canais de YouTube ou deixam disponíveis em outras redes sociais para quando você precisar usar diversos temas como relacionamentos amorosos, vida financeira, trabalho. Você já viu? Então a qualquer momento, aquela mesa pode ter 10 anos, a qualquer momento você pode entrar e utilizar. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal, o canal da Agnes Matoterapias. Se você não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui. E eu sou o Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Matoterapias. Um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas aqui da Vila Mariana, São Paulo. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já deixa logo o seu like, se inscreva no nosso canal, comente dizendo o que você achou do nosso vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar deste tema. Não se esqueça de inscrever acionando o sininho para receber nossas notificações quando a gente posta coisa nova aqui. Se inscreva mesmo, pessoas, se você gosta do tema, porque senão você acaba não recebendo mais nada da gente e você se perde, né? Se você não gravou o nome do canal, você acaba se perdendo aí nesse mar imenso de canais chamado YouTube, beleza? Então bora lá para a nossa vinheta, para a gente voltar para o assunto do vídeo que está muito interessante. Bora lá! Então, pessoas, este vídeo aqui é praticamente uma sugestão do Wagner. Eu já fiz um vídeo anterior, né? Que a gente comentou sobre ele, foi uma sugestão dele, né? Sobre esse monte de mesa, várias denominações, enfim. E agora, ele me passou um vídeo que eu achei super interessante trazer esse tema aqui para o canal também. Ele me passou um vídeo, né? De uma terapeuta, vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link. Eu estou resenhando esse vídeo dela, dessa terapeuta, que faz parte dos Caminhantes da Luz. Ela fez dois cursos lá e tal. Mas eu não estou trazendo para vocês a imagem. Por quê? Porque o YouTube mudou, né? Com algumas coisas de direitos autorais, tá? E também a gente não sabe até que ponto a pessoa pode gostar ou não. Então, estou a fim de levar um strike. A gente resenha, né? Deixa o link aí, quem quiser dar uma olhada. Mas veja isso depois. Primeiro a gente conversa aqui. Depois que você assistir meu vídeo, você vai lá e entra no link e assiste lá. Então, ele me mostrou, né? Que é muito raro, raríssimo a gente ver trabalhos no YouTube dessas mesas dos Caminhantes da Luz. É muito interessante isso. E ele achou, né? Numa dessas caminhadas dele, dessas andanças dele, ele acabou e mandou para mim. Olha, que interessante. Assiste, depois você me fala. Eu assisti esse vídeo duas vezes. Duas vezes. Primeiro porque eu queria entender o funcionamento da mesa. E segundo que eu queria receber essa benesse. Então, eu usei o meu caráter crítico e bastante investigativo. Então, eu quero deixar uma ressalva. Essa é uma opinião minha e que é verdade, né? A gente está falando de trabalhos energéticos. Muito cuidado com esse tipo de trabalho que o pessoal deixa aí. Eu vejo muito reiki. Não só a mesa rediônica. Eu vejo um monte de reiki. Até mesmo de tarô e baralho. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente não sabe que energia que a pessoa está emanando ali. Então, eu vejo as pessoas, né? Então, eu particularmente sou muito criteriosa. Então, eu posso até entrar num trabalho desse, mas com indicação. E a pessoa fala, pode entrar que é muito bom. Aí sim, né? Porque nem tudo que parece é. Às vezes uma coisa muito ingênua, muito inocente, parece ser uma belezinha. E a gente vai e de repente dá ruim. E às vezes não é para a gente mesmo. O negócio dá ruim porque não é para a gente, na verdade. Mas só que eu gostei, amei. Foi um super trabalho, né? Ela consultou lá os mestres, os mentores e tal. E foi permitido. E ela fez essa beleza de trabalho aí deixando disponível para a gente. Então, mesas atemporais são esses trabalhos. As pessoas pegam, gravam lá o trabalho da mesa com um tema, né? Seja lá saúde, financeiro, relacionamentos, enfim. Deixa lá e você se conecta àquela energia. Faz todo um preparo, acaba se conectando àquela energia, àquele trabalho. Eu, na minha playlist, vou até deixar aqui, de mesas radiônicas coletivas, tem algumas que eu até deixei no enunciado, né? Tem algumas que você pode se conectar e ter ali uma benesse, né? Na mesa radiônica coletiva, é interessante você participar ali do trabalho mesmo. Estar ali junto com o trabalho que você, né? Na formação daquela egrégora, na força daquela egrégora, você consegue. Mas nada impede que você, com o tempo, você consiga ter essas benesses, né? Então, a pessoa deixou esse trabalho que é maravilhoso. Mas, muitas vezes, tem gente que não tem habilidade, não tem conhecimento suficiente, né? Muitas vezes, você vai ter ali algum, vamos dizer, algum mal-estar, né? Algumas coisas, porque o operador, além de ser operador de mesa radiônica, ele também tem que ser terapeuta. Então, se a pessoa está sentindo alguma coisa, ele tem que saber. Ah, não é nada com a mesa, tá? É algo que é da pessoa. Então, você tem que saber por que ela está se sentindo. Porque é um tratamento, é uma ferramenta de tratamento. Então, você tem que pesquisar, tem que trocar muita figurinha para saber o que ela está precisando. Por que ela está passando por aqui? Então, assim, eu já passei por uma série de terapias, ainda me trato e tal, então, eu vou de boa, né? Então, é isso que eu acho sobre isso, né? Então, antes de fazer, muitas vezes, não é nem questão da má índole da pessoa, do mau trabalho ou das mesas duvidosas, né? Que a gente sabe que tem algumas coisas assim. Enfim, né? Então, eu vou resenhar aqui dois vídeos, né? Que um é sugestão da Lia e outro é sugestão do Wagner também. Eu falo bastante do Wagner porque a gente já é amigo há um tempo, né? Foi graças a esse canal que eu consegui amizade, né? Que teve esse reencontro de almas. E a gente gosta das mesmas coisas, dos mesmos assuntos, e a gente conhece as mesmas pessoas, né? E acabou tendo essa empatia, a gente troca bastante figurinha. E isso é muito bom para o crescimento dos dois, né? Tanto o meu quanto o dele. Essas trocas são muito boas por conta disso, né? Então, é isso, gente. No próximo vídeo, eu vou explicar sobre essas qualidades. Então, dá para a gente ampliar um pouco mais. Mas fica aí para vocês uma boa mesa temporal, para quem quiser, né? Dica minha, do Wagner também. Nós usamos bastante disso. Então, fica aí para vocês uma dica de uma boa mesa temporal. Então, nós temos que conhecer o que é bom para a gente saber diferenciar o que é ruim. Não é verdade? Então, é isso, pessoas. É isso que eu quis trazer para vocês, né? E bom proveito, se preparem, põe um mantra ali, né? Se concentrem no momento que você possa se dedicar a essa energia, né? E se cuide, cuide de você. Então, gratidão por estar até aqui conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.